Raios vermelhos, raios vermelhos, tamo junto Sou um mestiço nascido com um destino pra salvar Sou o protetor da terra e o salvador do mar Aquaman, e minha história vou contar Eu era bem pequeno, mas eu consigo lembrar Eu fui treinado, para me tornar um rei de Atlântida E todo salvar, eu sei que eu pertenço a Atlântida Mas ser rei eu não quero, essa batalha não é minha Então é melhor me deixar quieto Atacando a superfície e acertando o meu sangue Essa batalha agora é minha, vamos descer pra Atlântida Mexendo com meu povo, misericórdia eu não tenho Vou te afogar na maré, basta saber a quem é Aquaman Sabendo da existência lá de Atras Do poderoso tridente, que carrega o poder em massa Eu fui capturado e meu irmão desafiei Não fui forte o suficiente, por isso que eu fracassei Sinta a fúria do mar, Aquaman está chegando Sou o verdadeiro rei, então dá licença do meu tronco Eu sou aquele que vai fazer o mar tremer Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Sinta a fúria do mar, Aquaman está chegando Sou o verdadeiro rei, então dá licença do meu tronco Eu sou aquele que vai fazer o mar tremer Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Enfrentando meu irmão, tem dente da minha mãe se quebra Preciso ficar mais forte para vencer essa guerra Eu sou o rei, por direito irei buscar esse tronco E minha vontade é como a onda, só onda, só aumentando Sinta a fúria do mar, Aquaman está voltando As águas irão se agitar, por onde que eu for passando Então respeita o mertício que habita a terra e o mar Espere só mais um pouco, pois logo irei voltar Em busca do tridente, eu sei que não sou ninguém Mas se for pra salvar meu povo, enfrento tudo o que vem Você entende que agora eu sou o verdadeiro rei? Em posse do tridente, contra mim não tem ninguém Saindo do mar, escondido diretamente a Atlântida Enfrentando meu irmão, parando sua matança O seu desejo, ele é podre, não vou deixar que aconteça Vou te parar de qualquer jeito, não importa a maneira Não vejo o motivo pra ser escolhido, mas tenho certeza que esse é meu destino Salvando meu povo, não goste que eu morra, talvez esse é meu caminho Eu vou mostrar, toda a fúria do mar Com o poder do tridente fazendo-se afogar Minhas ondas vão te alcançar, só sua submersão Oculta a respiração, afoga o que interfere Na potência do oceão, a fúria do Aquamê Sinta a fúria do mar, Aquamê está chegando Sou o verdadeiro rei, então dá licença do meu truco Eu sou aquele que vai fazer o mar tremer Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Sinta a fúria do mar, Aquamê está chegando Sou o verdadeiro rei, então dá licença do meu truco Eu sou aquele que vai fazer o mar tremer Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Me tornei uma lenda do mar, trajetória do rei O mais forte do mundo, que domina as águas de todos os mares Sendo o do mais raso, até mais profundo Tô sempre disposto pro túmulo atar na linha de frente Sou o capitão, a frota que lideram o que mais consideram No fundo do mar, sou uma nação A marca do meu corpo, carregando o símbolo O orgulho representa a vida do mar Caso o tsunami provoca minha ira E tenho certeza que ele é afogado Grande perigo, se for inimigo, batendo de frente será derrotado Aqueles podiam buscar o meu queda, depois da minha volta ficam assustados Cintapura do mar, Aquame está chegando Sou o verdadeiro rei, tão da licença do meu truco Eu sou aquele que vai fazer o mar tremer Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Cintapura do mar, Aquame está chegando Sou o verdadeiro rei, tão da licença do meu truco Eu sou aquele que vai fazer o mar tremer Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Se você gostou, deixa o like pra ajudar Comenta e compartilha, para continuar Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr Minhas ondas vão te alcançar, não tem pra onde se correr A CIDADE NO BRASIL